Olá, fanáticas! Olá, fanáticos! Tudo bem com vocês? Aqui que tá falando a Miquela. E oi, pessoal! Estou no Joguinho Preto de ET! Porque, pessoal, lançaram um novo passe VIP! A temporada dos Amigos do Mar, pessoal! Que é muito, mas muito bonito, gente! Vem cada coisa linda, então a minha mãe comprou um jifto de cart pra mim, pessoal, para eu comprar esse passe VIP. Gente, ele é super baratinho, custa só R$25,99, gente! Então, eu decidi comprar, pessoal! Então, mais aí, pessoal! De eu comprar o passe VIP, já vai deixar o seu like para a Nath, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações! Então, vamos lá! Vamos comprar aqui, pessoal! Olha só, gente! Podem ver que eu estou com... Pô! Eu estou só com R$2,00 e tal, gente! Não dá pra comprar, né? Então, vamos ativar aqui o jifto de cart! Vou recratar o código e agora eu vou colocar o código, gente! Pronto, pessoal! Já coloquei o código, agora vamos clicar em resgatar! Vou clicar em confinar! Oh, não! Pronto! Foi adicionado, gente! Só que fica em OK! E agora vamos comprar com um clique! Comprei! Ai, meu Deus! Ali! Olha só, gente! Que legal! Quando fica assim, meio bonitinho, sabe? De olho, já atrás... É porque eu comprei mesmo, gente! Olha só, gente! É muito bonitinho esse passe! É um... Cara! Tá muito lindo! Não tem identificação, gente! Eu gostei bastante! Então, eu vou vestir aqui, gente! Eita! Eu vou falar que você gosta de vestir a roupa! E, gente, olha só! Agora eu vou colher essa aqui a roupa para eu me vestir! Olha só! Vou pegar aqui o óculos de mergulho! Eu quero a roupinha! A roupinha é melhor aqui, gente! Olha que bonito, gente! Olha que tinha que ter uma roupa VIP! Aqui, um olhinho! Aqui, um pouquinho! Eu também vou pegar! Vou pegar esse passe comum, sabe? Só para dar uma surpresa, gente! Tá? Então, eu vou querer que viramos! Então, se qualquer coisa é... Um passezinho lá, não precisa! Ok! Vamos dar! Vou pegar esse passe aqui! Eu chegava! Agora, para ver o sapato com o peixe? Como é que eu fiz mais? Pô, se eu quero... Para dar uma coisa engraçada, né? Quintinho! Bora pegar essas... Já, nós dois anos aqui! E agora, vamos pegar a fantasia de tubarão! Vou parecer o Baby Shark! Eu tô fazendo o meu vídeo, Baby Shark! Nossa! Pernão! Tudo bom! Espera aí! Ok, gente! Já comprei! Gente, eu não tenho o... É... Coroso suficiente, tá, gente? Para eu... Com... Com... Pegar tudo, gente! Comerçar tudo! Então, agora, a gente vai me vestir! Ok, pessoal? Aqui! Aqui, olha! Esse sapatinho, cara! Que bonitinho! Parece uma pantufa! Que legal, mano! Gente, não se for bem! Agora, eu quero ver se tá... Eu sou um tubarãozinho com... Com uma asa, gente! Que engraçado! Ai, que bonitinha! Ai, que fofinha! Deixa eu ver se eu tupar um gordo! Ai, ai, cara! Que engraçado! Ai, ai! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Ahn... Gente, gostei bastante dessa atualização! Gostei bastante desse evento! Então, pessoal! Esse foi o vídeo! Nesse ano de gostado! Se gostou desse like! Se inscreva no canal! Beijos, game! E tchau! Tchau, pessoal! Mua! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!